fala meus amigos e aí galera tudo bem chegando aqui no chiqueiro roger oliveira canal nordeste vídeos a criação está deitada e aí o cabra para a brinca começar a dar uma separada já hoje em algumas cabras que já estão prenhas colocar para o outro cercado oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.